Chagas, na manhã dessa terça-feira, uma fatalidade foi registrada em uma construção que fica situada no residencial Santa Clara. Um trabalhador, um homem de 63 anos de idade, um idoso, estava trabalhando em uma obra, em uma construção, trabalhando como construtor, como pedreiro, e acabou se desequilibrando de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ele caiu, e quando ele caiu, os seus colegas de trabalho perceberam que ele já não estava mais respirando, não apresentava sinais, não respondia a sinais, e eles imediatamente acionaram o corpo de bombeiros, que foi até o local para fazer o resgate deste trabalhador. Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram o idoso caído, e realmente ele não apresentava sinais vitais, mas os bombeiros fizeram ali os procedimentos de reanimação, e o socorreram, levaram até o Hospital Regional de Sorriso, e durante o caminho, eles tentaram, durante todo o trajeto, eles tentaram reanimar o idoso, mas infelizmente ele deu entrada no Hospital Regional de Sorriso, em parada cardiorrespiratória. Nós viemos no transporte todo, fazendo o RCP, com o auxílio de oxigênio, e com o DEA, mas chegando no hospital, os médicos também tentaram, fizeram todos os procedimentos, infelizmente a vítima não teve êxito. De acordo com o que o corpo de bombeiros percebeu, durante o socorro deste idoso, é que há uma grande possibilidade dele ter quebrado, fraturado o pescoço, porque eles perceberam um volume diferente no pescoço da vítima, né, então, os bombeiros acreditam que ele possa ter caído de cabeça, né, e quebrado, fraturado o pescoço na hora. Analisando a cena ali, foi encontrada uma deformidade no pescoço, baseado pelo cenário ali, a gente relatou que talvez ele tenha caído de cabeça e ter fraturado o pescoço. A vítima foi identificada como José Miguel, de 63 anos de idade. Agora, a Polícia Judiciária Civil deve investigar o que teria causado o acidente que tirou a vida desse idoso, né, e se no momento do acidente ele fazia o uso dos equipamentos de segurança, né, os EPIs, que a gente tanto fala toda vez que há um acidente em uma obra, né, e dessa vez, lamentavelmente, esse idoso acabou morrendo, né, por conta de um acidente de trabalho. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler, para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.